Tá aí moçada, presão lavadinho, dá até dó de carregar. Pronto pra mais uma semana, graças a Deus. Aí ó, faz a mais linda. Moçada do céu. Vamos com o pai aqui, ó, carregar o milho. Eu já tô desse jeito, ó. Já tomamos banho, já colocamos uma calça, que o povo diz que eu tô de pijama. Não é pijama, é uma calça de moletom. E vou fazer um chimarrão com pipoca. Opa, tem que pegar a chave lá da gaveta, né? Porque é o seguinte, carregamos o milho. A nota do transporte saiu, o manifesto saiu, mas a gente precisa da nota do cliente aqui. O pagamento do cliente. Enquanto o cliente não pagar, nós não podemos sair daqui. Então, o que a gente vai fazer? Se não libera, o estômago não tem culpa, né? E a vontade de tomar chimarrão é grande porque tá frio, né? E vamos fazer um chimarrão com pipoca. Pra eu mais o pai aí. Daqui a pouco nós aceleramos, né? Vamos fazer uma pipoquinha. Mas a minha cozinha é linda, né? Olha lá, sério, menino. Uma pipoquinha. Vamos esquentar uma água, fazer um chimarrão. Olha a minha lona. Esquadrejadinha. Lisinha, a coisa mais linda, meu pai. Fala que esticar a lona assim, por quê, menina? Só pra rasgar a lona, durar menos tempo. Mas já pegamos chuva, pessoal. Olha aí, ó. Lavada já. Ó. Ainda bem que eu mostrei a Terezão limpa pra vocês. Porque olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Acabou a alegria. Desulivre, né? Ai. O pobre, o pobre. Não tem um minuto de paz pra vida. Não tá nós aqui, bem faceiro, bem tranquilo. Meu caminhão bem bom, sem incomodar. Não fui funcionar o caminhão pra sair. Olha aí, ó. Ó. Não pegou? E agora o pai tá tendo que encostar o dele pra poder fazer pegar? Não. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é possível um negócio desse? Não é possível um negócio desse. Não. Não é. Duas coisas. O pobre não tem um minuto de sossego mesmo. Primeiro. Quer que chame. Quer que a nota fique pronta. Quer que chame pra carregar, pra descarregar, meu filho. Abra a caixa de cozinha. Se abriu a caixa de cozinha, inventou de fazer uma comida. Fechame. Exatamente isso que aconteceu. Nota pronta. Fechei a caixa. Olha aí, ó. Deu um caminhão bem bom. Do nada. Fui funcionar. Não pegou. Não pegou. Poro mesmo, resolvido. Agora vamos embora, né? Trezão. Fazia hora que você não me fazia uma proeza, né? Trezão. Fazia hora, né? Tava bom demais pra ser verdade, né? Tava bom demais. Agora vamos, né? Vamos trabalhar. Sai, moçada. Saindo aqui no tal do Iberá. Iberá? Itabera. Isso mesmo. Saindo do tal do Itabera. Indo para o tal do Castro. Casca, cidade do Paraná. Tá tendo hora de alente lá em Casca. E eu vou. No final de semana. Fica aqui. Lá na esquerda da Mercente. Do Brasil. Não vai ver a nota. Tá tudo certo. Cargê. Tu tá bem? Você tá bem? Tô bem. Tô com beijinho. Tá com beijinho? Hã? Tá com beijinho? Eu já entreguei a minha dlaią. Pô, rapaz? Já hoje. Tô entregou? Beleza. Tá bom? Obrigado. Tô bagado. Tô bagado. Tô bagado. Tô bagado. Tô bagado. Tô bagado. aqui para vocês, quem me acompanha, deixa eu contar para vocês, vamos convidar vocês, né, para me acompanhar, seguir lá no Instagram, Vanessa Mariano Menina, tudo junto, para me seguir lá no TikTok, no TikTok está menina dos olhos de Deus de novo, entendeu? Não se segue eu lá, por favorzinho, né, eu fiz um vídeo lá hoje, dando uma risada, quase comendo bem já, porque não funcionava, não sonhava, não apitava, né, agora eu vou aqui atrás do pai, porque eu não conheço a estrada, e o homem falou que tem umas curvas ali que é, e não falou bem igual ele falou, tem umas curvas bem curvadas, né, então nós vamos atrás aqui, para nós não abusar da sorte, né, E é isso aí, se Deus quiser, de noite a um, tamo lá na caixa, de noite a um, bem de noite a um, né, porque eu nem sei qual o seu nome fugado aqui lá, mas eu não sei qual o seu nome, fugado aqui lá, tá bom? O que vocês acham? Porque pelo menos a pipoca eu não ia fazer, a pipoca eu fiz, eu fechei a cozinha, né, ó, uma bacia pra mim aqui, uma papai lá, e o pai falou, menina, vamos comer aqui, depois vai, né, vamos comer dirigindo, eu falei, capaz, pai, não, põe a bacia ali do lado e vamos embora, né? Vamos embora, não quero descarregar essa, eu quero carregar outra sexta-feira, pra passar o final de semana carregado, tá saindo domingo da tarde viajando, se Deus quiser, olha aí pra mim que vai dar certo, tem que dar, né? Tudo de bom! Tudo de bom!